O candidato Márcio Burigo, do Partido Progressista, chegou ao Colégio Marista por volta das 8 horas da manhã. Ele veio acompanhado de sua esposa e também de sua filha, e ainda do candidato a vice-prefeito, Verceli Coral, do PSDB. Ao chegar à sessão, o candidato não precisou esperar nas filas. A votação foi muito rápida e durou menos de um minuto. A população aprovou o nosso governo anterior, onde eu era o vice-prefeito, em mais de 90% da aceitação como um governo ótimo e bom. Eu espero, e a nossa torcida minha, do meu vice-prefeito Verceli Coral, de que a sociedade vote em nós e reconheça a continuidade, o desejo de continuidade de um governo que deu certo e foi aprovado pela população por mais de 90%. E Otton Neto, TV Litoral Sul, eleições 2013.